A gente vai conversar agora com o secretário de Saúde aqui de Goiânia sobre vacinação. O Durval Peruso está ao vivo conosco via Skype. Secretário, bom dia. Obrigada por atender aqui essa nossa chamada. Já reduziu, inclusive, a idade da vacinação contra a Covid em crianças de 11 para 10 anos, né? Bom dia mais uma vez. Eu não estou conseguindo ouvir o secretário. Será que a gente está... Secretário, me perdoa. Eu acho que a gente está com... Vamos ver se agora vai? Agora vai. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. É interessante que nós tivemos que fazer esse escalonamento, porque a identificação de 120 mil crianças na faixa etária de 5 a 12 anos. Perdão, 5 a 11 anos. Então, a quantidade de vacinas que foram distribuídas, 8.900, nós fizemos um recorte para que não haja tumulto para essas crianças procurarem, os pais levarem simultaneamente todas as faixas etárias. Nós já aplicamos mais de 5.300 doses. Nós temos em estoque ainda 3.500 doses. Iniciamos hoje os 10 anos e houve um problema com a remessa de vacina que estava prevista para começar a ser utilizada no início da semana ou até mesmo amanhã, já na sexta-feira. Então, nós temos um recorrer no início da campanha, ter a finalização na sexta-feira mesmo por escassez de doses e teríamos que aguardar a chegada de novas doses para a semana que vem. Secretário, está baixa a procura das crianças, até agora que a gente já pode dizer, de 11 anos. Quando a gente diz as crianças, obviamente é dos pais, né? Para essa vacina? Por ser uma campanha nova, por ser uma vacina ainda nova, com características ainda não muito difundidas, muito comuns entre as crianças, talvez alguns pais ainda se sintam receosos com a questão da vacina. O importante é que todos os pais entendam que a vacina é segura, ela foi testada, ela já está em uso nessa faixa etária em vários países do mundo e nós temos, sim, que vacinar as crianças, porque a vacina é a melhor forma de se proteger contra uma doença. Então, nós esperamos que cada vez mais haja a procura pela vacina. Nós vamos sempre estar colocando pontos à disposição e tentando fazer o máximo de acesso à população. num segundo momento em que a vacina, ela será incorporada à vanda vacina justamente para que nós possamos vacinar o máximo de população. Secretário, ontem teve uma notícia que espalhou por toda a internet, né? Alguns noticiários, enfim, de uma criança no interior de São Paulo, se eu não me engano, me lembro agora o nome da cidade, que teria sofrido uma parada cardíaca depois de tomar a vacina. Por que eu abordo isso com o senhor? Porque muitos pais leem isso e aí as pessoas só leem aquela coisa ruim, né? E às vezes não procuram saber talvez o histórico dessa criança, se isso acontece com frequência, se não acontece. Então, a gente traz isso aqui para a gente esclarecer e acalmar um pouco os pais também, né, secretário? É importante entender que uma morte, mesmo que não se represente talvez em número percentual, ela é em número absoluto para aquela família, para que perdeu o seu ente querido, é muito importante. Quando falamos de mortalidade infantil, chama mais ainda a atenção. Mas é importante entender justamente todos esses dados que você está colocando. Avaliar, correlacionar realmente o uso da vacina àquela situação que aconteceu e isso já está sendo feito, já está sendo averiguado. Então, o que nós temos é sim, a vacina é segura, ela tem perfil de segurança e não é motivo para que nós deixemos de vacinar as nossas crianças nesse momento. Outra dúvida que eu tenho, em relação a outra notícia, né, que a gente recebeu, enfim, e que espalhou também ontem, é em relação à temperatura da vacina. Houve a notícia, né, de que algumas doses teriam chegado, já eu não sei confirmar se o município que recebeu, se foi na hora que o Estado recebeu, numa temperatura acima daquilo que ela deve ser mantida. Como que é isso? Como que essas doses são mantidas? Qual que é aquele critério que tanto o Estado como os municípios têm para receber essas doses, secretário, para a gente poder tranquilizar mais uma vez os pais, né? É importante deixar claro que Goiânia tem uma grande expertise do ponto de vista tanto de campanhas quanto de estocagem. A rede de frio do município de Goiânia é uma rede tecnológica, os freezers que se encontram nas unidades possuem controle por termômetro, ligados em rede, com bateria de backup, com toda uma estrutura para que a temperatura, ela não seja um problema. Vacina, ela precisa ser estocada sempre a temperaturas baixas. Essa vacina da Pfizer, então, ela tem uma característica especial. Você deve se lembrar que aquela vacina se falou lá atrás da dificuldade da logística de transporte por ser grandes temperaturas negativas, menos 40, menos 20, menos 30 graus. Então, essa vacina, ela sempre deve chegar congelada para que seja descongelada na rede de frio do estado e do município para ser imediatamente utilizada. Então, essa fiscalização e esse controle é feito com muito rigor, tanto pelo estado de Goiás, que é quem recebe inicialmente a vacina, como também depois pelo município de Goiânia, que acaba recebendo a vacina para a aplicação. Ou seja, né, gente, se o secretário está garantindo isso, que há todo esse critério, é claro que se a vacina está sendo aplicada, se ela está sendo passada para frente no sentido de ser entregue aos pontos de vacinação para ser aplicada na população, é porque a vacina não passou da temperatura que deveria. Se, por acaso, ela chegou numa temperatura que não deveria, isso aí imediatamente já é mandado de volta, não vai aplicar nas pessoas. Pelo amor de Deus, nós sabemos que nós temos autoridades competentes e preocupadas com a saúde da população. Secretário, obrigada pela participação aqui conosco. Espero falar com o senhor muito em breve, dizendo que nós estamos 100% todo mundo ali vacinado, se Deus quiser. Com certeza, com esse empenho, com o apoio que a imprensa sempre tem nos dado, divulgando as campanhas e levando essas informações que são verdadeiras, vacinar é a solução. E eu deixo esse recado. Acreditem na vacina, os pais. Eu tenho a minha filha mais nova, tem 9 anos de idade, e todo dia ela me pergunta que dia vai chegar o dia dela vacinar. Então, ela em breve será vacinada. Como eu espero que todas as crianças de Goiânia assim sejam. É, e não tem exemplo maior do que os de médicos, de profissionais da área da saúde, levando os próprios filhos para serem vacinados. Ninguém vai colocar o próprio filho em risco. Então, pelo amor de Deus, é um exemplo e uma prova de que a gente tem sim que acreditar na ciência e acreditar na medicina. Obrigada. Secretário, mais uma vez, bom trabalho, que eu sei que eles estão trabalhando ali muito, né? E aí,